O secretário estadual de segurança falou da ação da Polícia Militar durante a manhã de hoje. Hoje pela manhã, o CIOD foi informado de que indivíduos estavam descendo aqui do bairro da Penha para fechar Leitão da Silva, com alguns objetos, paus, pedras e tentando incendiar. Imediatamente, louvar a ação rápida da Polícia Militar, se deslocou para o local e conseguiu ali fazer uma ação de contenção. Esses criminosos, mais alguns moradores influenciados, incentivados por esses criminosos, voltaram para o interior da comunidade, mas como a comunidade é grande e tem capilaridade em outras vias, acabaram saindo por outras vias e tentando fazer a mesma coisa. A Polícia Militar foi tomando conhecimento, efetuando o cerco, indo para todos os locais em que se tinha notícia. Ainda de acordo com Roberto Sá, as polícias estão mobilizadas para investigar de onde partiu as ordens para os ataques. A Polícia Civil também está apoiando, vai investigar todos os crimes cometidos de incêndio, de depredação, nada vai ficar impune, quero dizer para os criminosos. Esse tipo de ousadia eu conheço e conheço bem e não vão ficar impunes. Todos os crimes que aconteceram nós estamos ainda avaliando. Há motivação, há uma operação da Polícia Militar permanente em razão de alguns enfrentamentos que aconteceram e que nós não vamos tolerar. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos sete pessoas foram presas em torno do complexo da Penha por participarem dos ataques que a PM classificou como terroristas. Com eles, a polícia encontrou explosivos e também combustíveis. São todos sendo conduzidos para o DEIC, onde vai ser concentrado, onde nós concentramos todas essas investigações que geram problema com o patrimônio, como foi em outras situações, e certamente, se houver mais, serão presos também. O chefe da Polícia Civil falou ainda sobre a morte do adolescente Caio Matheus Santos Silva, de 17 anos, morto na manhã desta sexta-feira, no bairro da Penha. Foi feita uma operação amanhecer do dia pela Polícia Civil, que está cumprindo mandados de prisão e de homicídios. Esse rapaz tinha mandados de prisão, então a polícia foi tentar prendê-lo e, de repente, encontrou alguma reação, reagiu a essa injusta agressão e tomamos a informação que tem um óbito. Não sabemos que esse óbito é oriundo da reação dos policiais. Estamos ainda investigando, homicídios vai investigar, com acompanhamento, inclusive, da Corregedoria. A coordenadora está aqui conosco. Todos os homicídios são investigados. Esse não será diferente. De acordo com o comandante da Polícia Militar, policiamento está reforçado na cidade. Estamos carreando efetivo administrativo, estamos carreando alunos do curso de habilitação de sargentos. Então, nós temos efetivos que estão sendo mobilizados de outras atividades para poder reforçar o complexo.